Últimas horas da nossa Festa da Uva, sexagésima, resgatando a nossa cultura, fomentando a nossa agricultura e o nosso turismo. Já começamos a sentir aquele gostinho de saudade, aquele gostinho de quero mais. Mas o ano que vem estaremos aqui novamente, né, se Deus quiser. A festa foi maravilhosa, tivemos muitos visitantes, primeira semana mais de 100 mil. Agora, hoje também, eu acredito que vai passar dos 200 mil. Tivemos visitantes aqui da nossa região, praticamente de todo o estado, né, pessoal? Elogiando muito a nossa arte, a nossa cultura, a nossa gastronomia, nossos vinhos, nossas frutas, nosso artesanato. Vinhedo é tudo de bom e será cada vez mais conosco e com vocês, a minha família, com a sua. Vinhedo. 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 Obrigado.